Água, o recurso natural mais precioso do planeta. Como está a qualidade da água no nosso país e no mundo? O Brasil precisa saber como estão seus rios, lagos e garapés, nascentes e poços. Participe da maior experiência científica já realizada nas escolas brasileiras. Estudante e professor, informe-se no site do Ano Internacional da Química. Experimento global sobre a qualidade da água. Química para um mundo melhor. Obrigado.